Essa é a aranha Neskot Vipes, aranha vermelha, Red House Spider, Terigidai, da família. Encontrei ela dentro de casa, coloquei entre as folhas da natureza e ela fez isso aí. Ela fez uma teia entre as folhas para caçar. Nesse período do dia ela fica dentro dessa folha, ela arruma, como agora ela arruma as teias para caçar. É um comportamento já na natureza, em vez de ficar dentro de casas, entre as paredes. Porque a natureza tem constante mudança. É um comportamento já na natureza. 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 É um comportamento já na natureza.